Música 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 Nesse domingo, a comunidade Itapense comemora a 79ª Festa em Honra à Nossa Senhora do Carmo. Durante toda a semana, os fiéis participaram das novenas na Igreja Matriz. O padre recém-chegado a TAPES, Joel Niewinski Costa, está preparando a festa junto com a Comissão de Festeiros. Iniciei meus trabalhos aqui na posse, primeira noite do trido, nossa comunidade Santo Antônio. Celebrando aqui. E a festa, então, em honra à Nossa Senhora do Carmo, padroeira também aqui da nossa comunidade. O pessoal da diretoria, o pessoal dos festeiros já bem animados, né? Já com trabalho adiantado antes da minha chegada. Então eu peguei uma comunidade viva e que tem um trabalho muito bonito, né? Esses oito dias, de dia 8 até o dia 16, né? Então, um trabalho bonito que o povo está se fazendo presente. Hoje vem o paroco de Diogo Werner, né? A comunidade também, após a missa, tem no Salão Paroquial atividades recreativas com música ao vivo. E sempre um cardápio diferente para cada noite. Na sexta-feira, nós temos a presença do paroco de Arambaré, o Jefferson. E ele vai, então, pregar na novena. E nós teremos também a confraternização do nosso povo. No sábado, então, a novena, como de costume, às 19 horas, né? No dia da Nossa Senhora do Carmo. Celebraremos a nona noite com a presença do padre Silvio Guterres Dutra, reitor do Seminário Maior de Viamão. No domingo, a festa solene em que nós vamos coroar a Nossa Senhora do Carmo. Nessa preparação que viemos fazendo durante a novena, queremos selar, né, com uma grande festa, com uma comunidade orante. E, nesse dia, nós vamos ter, então, a coroação de Nossa Senhora. À missa, às 10 horas. E, logo após a missa, nós sairemos em procissão com Nossa Senhora coroada, Nossa Senhora do Carmo, para que, pedindo também que ela ilumine a nossa comunidade, através da nossa procissão, como nós caminhamos junto com ela, seguindo Jesus Cristo, também, assim, pedindo as bênçãos para toda a comunidade de Itapes. Logo após a nossa procissão, nós vamos ao salão da nossa comunidade, o salão paroquial, onde teremos um almoço com as festividades populares, também, com uma banda que vai tocar e animar para nós nessa tarde. Então, convido a todos que já estão próximos, também, nessa festa, convidar para se aproximar e fazer desse dia, né, desse, também, um encontro, né, onde nós partilhamos também a nossa vida, né, tudo que nós somos, né, nos encontrando e partilhando, né, convivendo nesse momento de integração, também, de nossa comunidade católica. Queremos, também, convidar a todos para que venham participar desse grande momento, também, de fé, mas, também, de momento de festa, né, é Nossa Senhora do Carmo, que anda conosco, se faz presente, também, em nosso meio.